Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo Estamos aqui com mais um GTA Online Estamos aqui vendo aqui mais uma corrida de rodas postas Vamos ver aqui Acho que essa já é a penúltima corrida das listas que lançaram agora essa semana Vamos ver o que vai dar aqui agora Vamos botar assim, agora que a vaca vai pro brejo Corrida passada eu não botei essa introdução aqui porque realmente eu esqueci Tá, mas na descrição tá o nome da corrida Na descrição, no vídeo vocês vêem o nome da corrida Mesma coisa, 5 voltas, tudo carro padrão Cara Era tipo assim, as 3 primeiras voltas a maior parte da tropa Todo mundo tentando se entender o que parte do carro que era de quem Porque Todo mundo Ó, já vi que esse macaco tão no... O cara não gosta de respeitar O outro tá falando ali, o cara falou ali bem certo Deixa no macinho mesmo Cara, eu tenho muito capacete Cara, eu tenho muito capacete Vamos botar um capacete aqui Dá medo No chat, já vi que no chat já começou a dar, a dar confusão, né? No chat, eu tenho muitolinho Eu tenho que prestar atenção Aonde? Quem que tá aonde aqui? Aqui Nossa 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 Você O cara já começaram assim já zoando todo mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá aqui ali na CIDADE NO BRASIL Tá aqui adinho de largada, beleza Negócio todo mundo se estranha aqui nesse iniciozinho É isso aí Opa! Aerofólico Aerofólico Fez uma Uma Eles fizeram uma roda ali Pra ter espaço pra manobrar Aerofólico 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 O que é isso? Ah, tá vendo? Carro largado aqui no meio do caminho A parte minha que eu tenho que arrancar, não arranca Quer dar de cara ali, cara Quer me acompanhar na freada Não, Santos Minha porta tá um amo Não, acho que esse é alto личo ah Estreta demais para todo mundo Mas é isso mesmo que eles querem Então é muito que se preocupar Os que estão aqui na minha frente já são uns para finalizar Começar a contagem regressiva Começou a contar Vamos tentar Não vai dar tempo de chegar Mas vamos Vamos no final Vamos ver se a gente consegue Vai não O último check point eu já estava Por pouco Mas bom, bom, bom Gostei, gostei Isso aí Ah, legal A corrida IC foi boa Não é ruim Acabamos lá por último Lá no nono lá, tá Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.